Olá a todos, só o tema hoje da minha conversa é especificamente educar para o saber fazer porque o tema das conversas em geral são os novos paradigmas e no fundo estou a trabalhar uma área que é bastante, não é nada de novo, quer dizer, estamos a falar de produção de fibras textas ou saber fazer ou conhecimentos de produção em termos de manufatura de pequena escala, média escala no máximo, é um tema que já foi abordado, é abordado muitas vezes tenta sempre dar a volta às dificuldades, não é nada de novo, portanto eu hoje queria um bocado fazer só uma breve apresentação de como comecei neste caminho, portanto, e falar se calhar de uns pontos em que eu acho que relativamente ao meu trabalho, em que faço um trabalho um bocadinho diferente ou uma abordagem um bocadinho diferente do que se calhar se vê em outras situações ou não, não é que sejam cinco pontos extraordinários, mas se calhar todos juntos fazem, haverá assim um bocado diferente, uma visão diferente relativamente a um tema que é bastante comum. Só para resumir muito, não é que a introdução de como é que comecei aqui, como é que comecei a fazer este trabalho, não é uma língua contínua, não é fácil explicar, mas basicamente eu formei-me em arquitetura, os arquitetos viam-se sempre, é um problema na sociedade em geral, mas, e puseram-me no estágio a fazer o registro de um edifício que foi restaurado, precisamente das técnicas que estavam a ser aplicadas nesse restaurar, nomeadamente dos estuques, dos douramentos, do registro técnico, precisamente, seja como é que isto estava a ser feito, fotografar com promenar, documentar com promenar. Isto depois, mais tarde, foi publicado em um livro, na altura, contactaram-me a perguntar com o que é que eu queria contribuir. Eu já tinha a noção, porque eu própria sou uma pessoa bastante pragmática e adoro a técnica e tenho muita dificuldade em, quando tenho interesse em algum assunto, a encontrar um manual técnico rigoroso e que explique, de A a Z, como é que eu faço isto e que me explique tudo com promenar, com rigor, com precisão. Então, propus transformar este registro numa coisa um bocadinho mais alongada, falar novamente com os artesãos e fazer, documentar o trabalho deles, portanto, faz um livro de receitas de como é que o Sr. Colhermo Castro fez os moldes, que moldes é que usa, qual é a receita do gesso, essas coisas todas, nos douramentos, como é que o Luís Castro, que é dos douramentos, fez isto, qual é a folha que ele usa, como é que ele fixa, como é que, pronto, os produtos todos, pronto. Olhando para trás, isto é bastante, foi um trabalho não muito aprofundado comparado com o que eu faço hoje, comecei a ser uma coisa mais vasta a funilar para o tema especificamente das fibras testes, mas isto na altura, isto foi em 2005, 2006, o livro foi publicado só em 2010, portanto, houve um tempo aqui de reflexão, entretanto, isto despertou-me a atenção porque, pelo meu gosto do material técnico, eu sei que não há informação técnica, rigorosa, acessível, de forma tão fácil, é uma coisa que para mim me perturba, querer saber alguma coisa e não encontrar informação, tudo bem, vou atrás das pessoas, mas acho que em termos de evolução enquanto civilização, essa informação devia estar disponível para gerar um crescimento coletivo. eu vi uma frase muito interessante que diz que, não sei, a tradução exata, mas o craftsmanship é experiência humana acumulada e cada vez que se perde um documento, se perde uma experiência, se perde, porque esse conhecimento não é passado, essa experiência acumulada está-se a perder e estamos a voltar à estaca zero, que é uma vergonha, pronto, para mim é mesmo uma vergonha, as coisas a serem feitas, que penso, meu Deus, como nós evoluímos e de repente estamos em 2017 a trabalhar com técnicas não rudimentares, quando isto já evoluiu. Eu aqui tive uma fase de registro e documentação de diversas técnicas, mais no texto, porque é uma área que sempre me agradou. Na altura estava a trabalhar com textil, precisamente, tinha uma marca de peças minhas, baseadas no textil e, portanto, isto começou um bocado com a curiosidade de saber. usava muitas lãs e seda, fibras de origem natural e de onde é que vêm estas coisas e em Portugal o que é que se faz e como é que se processa, portanto, uma ideia um bocado ingênua, se calhar, mas que me levou, de facto, às raízes de tudo, tentar perceber do zero o que é que é este panorama de quem está a fazer o que é em Portugal. Portanto, eu tive, no fundo, um período, talvez uns dois anos, não foi uma coisa feita a tempo inteiro, em que fui registrando e conhecendo estas pessoas, este panorama, mais no norte, porque é onde estou a residir, e sou de lá, principalmente na altura estava em Guimarães, nas fibras textas, mas não só, contactando com artesãos, conhecendo estes processos, principalmente no texto, eu, mais uma vez, da lã, que estive meses a aprender a trabalhar a lã em bucos, em que há pouco tempo aprendi também a trabalhar a seda, desde a criação de bichos da seda até produzir o fio, mas esta fase, para mim, foi um processo de observação e documentação, fiz muita documentação, alguma técnica, não muito focada em termos específicos, e fiquei com uma sensação do que era o panorama, do que é que estava em falta, e continuei a achar que, de facto, a termos educativos, pedagógicos, que havia aqui uma falha muito grande em dois campos. Num lado, a documentação que eu encontrava não era bem feita, tecnicamente, não era rigorosa, não é admissível, para quem quer, de facto, fazer e fazer o banho, não há informação completa, e, por outro lado, há muito conhecimento a perder-se, mesmo. Não estou a dizer que não possa ser recuperado, pode ser recuperado, porque a evolução que se fez, torna-se a fazer, mas há, de facto, conhecimento a perder-se. E, na altura, eu não tinha o foco muito definido para o projeto, o que é que isto era? Era um projeto só de documentação, é o quê? É uma coisa mais artística, eu gosto de fazer fotografia, é o quê? E, em 2014, eu tive um pedido para fazer um evento, encerrado especificamente, em que o objetivo, no fundo, era a educação em massa de milhares de pessoas, para o que é este tema, e, então, como é que pegamos neste tema, e começamos a trabalhá-lo para a educação pura e dura, para tornar esta informação técnica rigorosa, que eu defendo tanto, como é que se transporta isto para o público em geral, que se calhar não quer saber de quantos dias é que o Linho precisa de macerar no tanque, em que tipo de tanque, para ser espetacular, não é? Como é que se torna esta informação apetecível? E, portanto, o que eu queria vir aqui falar hoje era que, dentro deste tema, que é absolutamente, não quero dizer, não gosto muito da palavra tradicional, mas é o que é, está em todo lado, está em cima de nós neste momento, ninguém se escapa a ele, na área do têxtil, como é que, no meu trabalho de educação, como é que eduque para o saber fazer, como é que dou a volta exatamente para chegar a estas massas, sejam minutos de cinco anos, sejam pessoas já com formação base muito específica e que querem aumentar, sejam pessoas que vieram a um evento e nem sabem que nós estamos ali e, de repente, vão ficar viciados na tecelagem e no têxtil, porque essa é a minha missão. Isto é a conclusão, para espeçar um bocadinho, que tenho mais ou menos cinco pontos, cinco coisas que são permanentes no meu trabalho e que todas juntas fazem com que isto seja um bocadinho diferente. Uma delas é a investigação em rotina, para mim. A investigação nunca para. Não importa se eu passei os anos anteriores a investigar, investigar tecnicamente como é que se levava a lã, o que é que é a fibra da lã, como é que se criou a bicha da seda, qual é a temperatura da água para desenrolar os casulos, se entrar a tomar aquele empapa e conseguir desenrolar, a investigação nunca para. Então, a gente que faz investigação técnica, sabe quanto mais sabemos, mais perguntas temos, portanto, mesmo estando neste momento com os projetos educativos em curso, tenho projetos educativos em curso, o próprio projeto educativo é muitas vezes um instrumento de investigação, a investigação está sempre a decorrer. Portanto, estamos a falar de linho, eu não fiz uma investigação que fechou no linho, este ano fizemos um curso de três meses de linho e o próprio curso de investigação, fizemos experiências com isto, com variedades, com tempos de curtimenta, com molagem assim, molagem assada, para tirar conclusões. Há sempre mais perguntas para responder, isto para mim é absolutamente crucial, sempre a investigar, sempre a fazer perguntas, sempre à procura de mais informação, informação mais rigorosa, mais específica, mais perceber os porquês, por trás do conselho de não sei quem que faz o cortimento de linho oito dias no Rio e eu ir, que não me sabe explicar porquê, ela não me sabe explicar porquê, mas ela tem razão e eu fui perceber porquê e porque é que ela tem razão e vou ensinar isso. Portanto, a investigação é sempre contínua. Ao mínimo, por menor, qualquer pessoa que trabalhe um ofício, que trabalhe com saber fazer e com o mínimo respeito por ele, sabe que temos que ser obcecados por ele tecnicamente para conseguirmos produzir o que queremos. Acima de tudo, eu dependo destas pessoas. Isto são só três pessoas que me deram muito nos últimos anos, mas das muitas que me deram muito este ano, porque o que eu faço é uma captação forte de conhecimento com estas pessoas, eu vou atrás delas a descobrir quem é que exatamente faz o melhor linho deste país e como é que ela faz e porquê que o faz. E a investigação está sempre a decorrer. São pessoas que eu conheci uma vez e achei que já tinha percebido a ideia, que de repente a meio do cultivo é capaz de me surgir uma questão e eu telefono, mas porquê que não se rega depois da baganha a aparecer? E pronto, lá vou eu investigar. São pessoas que têm um conhecimento profundíssimo, não sabem que o têm, não têm... Está tão dentro delas que não têm noção que têm uma coisa tão rica, mas a minha investigação é sempre permanente, rigorosa com estas pessoas, mas não só. Eu faço uma investigação entre as partes, ensino isto nas minhas oficinas também, qualquer pessoa que venha aprender. Que esteja em processo de aprendizagem, eu faço uma aprendizagem entre as partes. Um, escolher alguém com quem aprender, nem que seja só um início, é importante recebermos essa passagem de conhecimento. Dois, fazer a investigação paralela, própria através de documentos, pesquisar teoricamente, academicamente em documentos sobre o que estamos a aprender. E o três, procurar outras experiências e a nossa própria experiência para complementar este pacote. Eu acho que desta forma, ou seja, conseguimos criar uma aprendizagem segura no sentido em que vamos estar a receber conhecimento de várias fontes que se vão sempre questionar uns aos outros e fazer evoluir, fazer surgir mais questões, procurar mais informação e por aí fora. O objetivo é nunca pararmos de procurar informação, de perceber o porquê, de descobrir esta minúcia do saber fazer, que é o que faz a diferença. Outra coisa que eu acho que é uma coisa absolutamente distintiva nos programas educativos que eu levo a cabo e comecei a executar a partir de 2015. 2015 foi um ano zero para mim, em que produzi as matérias-primas sem atividades associadas, ou seja, produzi no sentido de perceber se era possível produzi-las no centro do Porto, em ambiente urbano, numa quinta urbana, fora aqui das Ralfes. Três fibras testes, não estamos a falar de uma, nem duas, nem três, mas aprender a produzir de facto com qualidade, porque aqui não é só o faz de conta, quer dizer, como é que produzimos mesmo linho, como é que eu faço mesmo a criação, mais de um milhar de bichos de seda para ter casulos suficientes, para extrair a seda, para trabalhar com o pessoal que vem aprender e temos amoreiras, não temos, e temos terreno e temos água para fazer o cortimento do linho. Comecei em 2015 e, de repente, isto tornou-se a base sólida de tudo o que eu faço e não quero nunca mais fazer nada com matéria-prima comprada. Portanto, sempre ter linho e as pessoas que vêm às minhas oficinas trabalhar com linho, trabalham com linho, ou que elas cultivaram ou que eu cultivei. Portanto, a cada das maneiras isto é absolutamente essencial, porque transmite um respeito enorme pela matéria-prima que estão a usar. Pronto, só para vos dar uma ideia, as pessoas que aprenderam a cultivar linho este ano, durante os três meses, portanto, eles produziram mesmo tudo. Chegaram o último dia e toca a espadalar, a sedar e tudo. Quando chega para fiar, eles sabiam que não sabiam fiar, estavam um bocado em si, sabiam gastar a matéria-prima que lhes deu tanto trabalho a produzir ou não. Portanto, produzir a matéria-prima também faz parte da investigação, porque, obviamente, foi aqui que eu aprendi com os meus, trazendo o conhecimento aquelas pessoas que me ensinaram, passando à minha prática, usando essa prática para ensinar, aprendi imenso, mas também a terreno de experiências, de experiências e de ensino, e de ensino muito mais imersivo, porque quem vem aqui aprender vai colher o linho e depois vai trabalhá-lo. Ouve a mesma criação do bicho da seda e percebe como é que eu consigo que elas façam os casulos naquelas estruturas e não em todo lado onde lhes apetece. Portanto, há uma data de questões que surgem. Neste caso, eu não produzo a leves, são as ovelhas, mas asseguro que uma boa de esquia é realizada. Mas mostra às pessoas como é que se faz uma de esquia, em condições, não só para obtermos a matéria-prima, mas em termos de manuseamento do animal. Há toda aqui uma data de questões. Mais uma vez, isto não é feito, não pode ser feito sem a colaboração das pessoas que me ensinaram, que são elas que também vêm ensinar. Eu trabalho em colaboração estreita com elas. As oficinas que dou são quase sempre, se algumas é que são orientadas por mim, é raro, são sempre em parceria com alguém que vai passar o seu conhecimento, alguém que me ensinou e que vem aproveitar para disseminar um bocado mais. Portanto, sejam fibras textas ou pimentos. Este ano, esta é a minha excitação do ano, fazer azul, produzir indigo, foi o pináculo deste ano. E o ano ainda não acabou, mas pronto. Mas produzimos tudo até o pigmento. Portanto, das oficinas de tinturaria que tenho neste momento, nós produzimos plantas tintureiras. A ideia é ensinar, não é ensinar o cultivo, ou seja, não só ensinar na prática o cultivo, mas educar para a produção consciente. Ou seja, as pessoas perceberem de onde é que vêm as matérias-primas. A diferença entre ser o cultivado e o trabalho que dá, ou ir comprar um pó qualquer numa loja online, que não sei muito bem de onde é que vem, em condições é que foi produzido. Tudo isto gera, termos a matéria-prima a crescer à nossa frente, processarmos a matéria-prima, chegarmos ao tecido, traz à baila toda uma outra data de questões de outra forma, ou não é possível trazer, ou então são abordadas de forma superficial. Isto obriga toda a gente a olhar um bocadinho mais fundo. Portanto, isto para mim é uma base muito forte, e que distingue o projeto. Portanto, sempre que virem, se temos uma oficina de linho, não foi linho comprado, foi um linho que eu cultivei, ou cultivei eu, ou cultivei durante a oficina. São lãs que eu ando no país inteiro a recolher raças autóctones, são coisas muito específicas. Ponto número dois, uma coisa mais direta, eu me ensino através da prática. A teoria é muito bonita, mas a teoria para mim só chega depois. Só depois as pessoas põem a mão na massa, é que começam a fazer perguntas pertinentes sobre o assunto. E há um momento que eu adoro sempre nas oficinas, ou quando alguém está... Porque estes processos são extensos, vocês não imaginam, a não ser que já tenham trabalhado, o abstrato que é olhar para uma semente, imaginar como é que eu chego ao tecido. Uma semente, é uma coisinha assim, microscópica. E há sempre um momento em que de repente aquilo se faz luz na cabeça da pessoa, quando de repente vêm os casulos e não percebem onde é que está o fio. Mas de repente começam a desenrolar, começam a ver o fio aparecer, a cara de felicidade, e de repente, não é só de felicidade, é a cara de quem de repente adquiriu um conhecimento que lhe deu um poder. Ali um poder, é um poder de fazer. É verdade, de repente consegue controlar um processo que deixou-se ser uma coisa abstrata e inatingível, passou a ser tão simples como Ah, pois, faço a cristã de bicho da sede, eu sei onde é que está uma amoreira, casulo, fio. Certo, pronto. É uma coisa tão... Às vezes é uma coisa tão simples quanto isto. Isto é um bocado viciante para quem está a aprender, porque eu faço questão de lhes dar... de lhes passar esta ideia de que podem fazer, de que sabem fazer, para que procurem mais, para que querem não fazer mais. E não passar a ideia de que isto são processos muito complicados e inatingíveis. Portanto, a prática não começa por processos muito complicados, tentamos começar sempre da forma mais simples e ir subindo de nível daí para a frente. Já mencionei o curso que fizemos este ano. Foi a primeira vez que fiz um curso em que tive mais de 20 pessoas a cultivar o linho comigo, a processal todo. E isto não foi só uma experiência que se passou em Famalicão, que foi onde correu fechada. Foi uma experiência que nós percorremos várias capelinhas, como eu costumo dizer, desde ir ao banco de germoplasma, desde ir no aerolinho, arco de bagulho, conhecer pessoas que são atores, neste momento, a produção que é residual, artesanal do linho, e absorver, isso foi uma viagem, absorver todas as experiências. As pessoas que acabaram isto, posso dizer que chegaram ao fim com a perfeita ideia e capacidade de que podem produzir o linho facilmente. Já sabem perfeitamente, não há cá impossibilidade nenhuma, mas também sabem perfeitamente, não sabem nada sobre isso ainda. Portanto, há a ideia que é o ideal, ou seja, as pessoas sabem que ainda têm muito para aprender. Uma coisa que eu poderia fazer de errado era dar-me uma oficina e darmos a ideia. Acabaste a oficina e estás qualificado para... Não, não estás. Acabaste de começar isso. Agora soubem perguntas daqui para a frente. Portanto, a ideia é eu posso fazer isto perfeitamente, posso fazer de uma forma mais rudimentar e básica, só ter fibra, uma fibra grosseira, mas não deixa de ser fibra. Outra coisa é eu ter a vontade de fazer melhor e de aprender e de melhorar e isso se faz ao longo de anos ou décadas por aí fora. Portanto, quem sai das minhas oficinas através da prática sabe isso. Esta foi uma fotografia. Os miúdos são sempre autorizados em todas as minhas oficinas. Portanto, é prática comum, toda a gente tem filhos, pode trazê-los e porque para mim é essencial. Mesmo que seja uma... Aqui fomos ver o Engenho do Linho, que é uma conta raríssima. Relativamente obrigado a se meterem mãos lá para dentro e assim. Mas para mim é absolutamente crucial que as pessoas que participam lá vêm e estão a sair querendo trazer os filhos para fazer parte desta experiência e fazer disto uma base para a educação deles também. Essa é uma fotografia muito promenorizada nos eventos que nós fazemos em que tento levar também em termos de ótica equipamento atualizado para as oficinas porque o problema grande que eu tinha, hoje em dia já tenho menos, mas quando comecei a falar disto é que toda a gente fala tradição, a minha avó fazia, a minha tia tinha. E é importante mostrar que temos equipamento atualizado, equipamento moderno e que se continua a fazer e que continua a evoluir. Portanto, trago sempre equipamento moderno e a nossa aprendizagem. Mesmo quando são oficinas em massa estamos a falar de eventos com milhares de pessoas e levamos o equipamento todo, ou seja, que não é um equipamento barato. Tiaros com quatro liços, rodas de fiar, tudo. E as pessoas que vão experimentar fazem com a matéria-prima real e com o equipamento real. Não há um faz de conta. Há uma experiência imersiva e através da prática. Portanto, eu quero que vocês cheguem lá e não sabem nada. É a forma de vos viciar ou de vos atrair. Vá, mesmo nos atrair para este mundo têxtil é mostrar-vos uma espreitadela tudo o que ele pode oferecer. Afim e ao cabo. E através da prática também se aplica às escolas. Este ano produzimos língua numa escola básica, terceira classe. Começou pela sementeira, cultivo, com as ferramentas reais. Eu, por acaso, construí um cedeiro mais pequenino, não cortante, mas foi completamente desnecessário. O cedeiro é altamente cortante e perigoso que podemos tratar com a mão em cima. Já vos mostro que aquele é o pequenino que eu construí para eles. Mas é fácil magoarem-se. Ninguém se magoou. Fizeram tudo desde abril da semente até, como podem ver, ao tecido. O que eles fizeram é produzir o mesmo língua todo. e no final incorporaram, não fiaram, porque é a fase mais complicada, mas incorporaram as fibras que produziram naquela peça que foram eles que desceram e levaram para casa. Aquilo tornou-se de repente, passou da semente para a peça totalmente real, que é um tecido que eles reconhecem e associam e associam. E foi engraçadíssimo porque eles, através da prática, não lhes passeiam, não havia, não há relatórios para fazer, não há testes, não há nada, há só um cultivo que está ali na escola sempre, em permanência, em que eles podem ver as sementinhas a germinar, a plantinha a crescer, quando começa a flor a aparecer, a baganha, quando começa a amarelecer. Isto criou não só um interesse nos miúdos que lentamente começaram a criar interesse naquilo, naquilo que ele ia dar. Quando eles viram a semente, a coisa ainda era um bocadinho abstrata, aquilo de repente começou a ganhar uma dose de realismo quando começam a ver a fibra a aparecer e o tecido e aquilo faz-se luz. Mas também na comunidade, porque era uma zona também em Famalicão, em Fradelos, onde já houve cultivo de linho e que eles estavam numa zona, hoje em dia é muito difícil encontrar uma escola que tenha terreno, foi tudo cimentado, portanto, encontrar uma em que pudéssemos colocar o linhel, o mini linhel deles, era complicado, mas este mini linhel era visível do exterior da escola e havia pais e gente que pedia para ir ver o linhel e que se lembrava, tínhamos uma senhora que ia lá todos os dias ver também e que no final veio ver como é que nós processávamos o linhel. Portanto, houve todo um interesse da comunidade, não só dos miúdos em perceberem como é que isto era feito e como é que se leva a cabo. A outra coisa para mim é importante e que advenho um bocado do trabalho continuado que tenho feito com a investigação e desse rigor técnico porque sem isso não é possível, só consigo fazer. Isto, a partir do momento em que desenvolvo durante tempo suficiente a investigação para tirar alguma coisa que se justifique. Portanto, desenvolver recursos, recursos, os tais documentos que eu gostaria de ter tido em 2005 para consultar para saber como é que as coisas se faziam, contínuos e recursos, recursos também maquinaria, ferramentas, toda uma investigação que a partir do momento em que eu começo a produzir as minhas fibras com pessoas ou sozinha, com outras pessoas ou sozinha, começam a surgir outras necessidades. Não há equipamento para processar o linho que não seja o artesanal nem em Portugal nem quase no mundo inteiro. Passamos da escala do artesanal para o industrial. Não lá já é. Começam a surgir necessidades, começam a surgir questões que têm que ser endereçadas porque eu não posso estar a advogar a modernização ou a atualização destes modos de produção mesmo em uma escala pequena sem contribuir um bocado para essa reflexão de como é que se faz a atualização. Mas um dos recursos antes de chegar aí, outro dos temas ou dos princípios que está por trás do projeto tem a ver com o princípio da sustentabilidade, não só ambiental mas também social. mas no caso ambiental ao trabalharmos com fibras têxteis há aqui um tema que nós tocamos que é a sustentabilidade ambiental mas também a diversidade genética. Uma das coisas que nós envolvimos no projeto é só trabalharmos com material de raças ou espécies autóctones. Portanto, quando cultivo o linho não é um linho comercial vamos a falar de linho galego é um linho regional cuja semente tive que ir repescar ou venho de germoplasma para começar a multiplicar. Isso em si já foi um trabalho longo para perceber como é que ele se comporta qual é o tipo de produção que ele tem o tipo de fibra que ele tem e outro porque outro tema muito forte do meu trabalho e que eu adoro são as lãs foi finalmente fazer um trabalho que está agora a chegar ao final mas começou em 2015 sobre as lãs produzidas pelas 16 raças autóctones. Portanto, uma coisa é o que se passa no ambiente industrial é outro assunto mas aqui estamos a falar de perceber nós temos 16 raças autóctones o que é cada uma especificamente portanto e os animais que são registados em livros genealógicos têm uma linhagem protegida as características que correspondem ao padrão da raça que tipo de lã que elas produzem a lã tem um problema é um problema enorme neste país neste momento está muito desvalorizada é um problema para os produtores que têm ovinos porque é um prejuízo a dosquia custa mais do que a lã vale e é obrigatória todos os anos portanto é um problema mas ao mesmo tempo é uma fibra valiosíssima e hoje em dia que estamos a chegar estamos a entrar numa altura em que já há esta consciência maior do tipo de produção que está por trás de um certo produto neste caso mais na fase alimentar mas o têxtil é provavelmente as indústrias mais poluidoras na produção na origem na matéria-prima e quando deitamos fora quando deve ser das coisas mais poluentes que existem em todos os processos são cadeias de produção longuíssimas não há transparência nenhuma portanto mesmo quando vem com selos de orgânico não é assim tão direto a mim que trabalho com lãs e que ensino as pessoas a valorizar os recursos locais portanto variedades regionais então só começar a perceber começar a comunicar o que é que nós temos não conseguimos valorizar sem saber o que é que nós temos este trabalho ainda não tinha sido feito também porque este conceito de raça ainda não existia legalmente só passou a existir no final dos anos 80 início dos anos 90 mas nós fizemos um trabalho que para mim foi muito emocionante abrir os sacos todos mas foi reunir as lãs todas as seis raças de norte a sul do país e processá-las todas várias amostras para perceber exatamente como é que elas se comportam o que é que elas produzem que lá é que é uma marina da beira baixa versus uma marina branca e uma churra da terra quente versus uma algarvia qual é a diferença e em termos de produção têxtil para quem como eu quer se calhar comprar ou arranjar três, quatro, cinco ou cem velos e começar a produzir fazer uma peça qualquer que lã é que eu quero ou se eu vou começar a ter um rebanho que raça é que eu quero quais é que estão ameaçadas e quais é que não estão isto é um trabalho que vai ser publicado agora no final vai chamar-se lãs portuguesas um guia prático porque eu sou uma pessoa prática é isso que eu quero ficha a ficha perceber o que é que eu tenho no meu país e onde é que arranjo o lã e para que é que serve e o contexto da raça que foi uma das coisas que mais gozo me deu estudar perceber o contexto de cada uma destas raças e como está intimamente ligada à história local que é uma coisa importantíssima também ou seja tudo isto toda esta ideia de explorar os recursos locais tem a ver também com voltar a estimular as ligações locais e entre as várias regiões portanto deixamos de utilizar matérias-primas que não sabemos onde é que elas vêm e passamos a estimular o que se passa na nossa região ou nos vizinhos ou não importa este é um dos vou só aqui fazer uma passagem rápida é um dos dos projetos de produção de conteúdos que estou a levar a cabo outra coisa que fizemos que foi interessante e que vai levar possivelmente a outro grau de investigação mas foi uma coisa que eu senti a necessidade de fazer enquanto ferramenta para ensinar porque sinceramente eu olhei o espadular e a partir do momento em que eu passei a odiar espadular linho tive que arranjar uma solução e a solução foi construir uma espaduladora que não é enquanto máquina não é nova este modelo já existia há 150 anos atrás ou se calhar a última que se fez foi há 150 anos atrás mas eu não tinha nenhuma hora que pudesse usar para espadular o meu linho todo com a oficina ou sozinha ou não importa e eles na altura também não tinham rolamentos de bicicleta espetaculares que faziam isto girar muito bem eu não vos consigo mostrar aqui o vídeo mas depois forem procurar no site que já vos mostro podem ver como é que ela funciona que é uma coisa tão simples como bater o linho com aquelas pás todas até sacudir a palha que é o que nos interessa separar a palha da fibra este é um trabalho moroso que geralmente se faz em comunidade e que é interessante feito em comunidade mas que é um trabalho muito físico e muito desgastante para o corpo e que não entrando em cadeias de produção gigantes podemos perfeitamente agilizar o que está a fazer falta neste momento no linho são este equipamento de pequena escala de produção que agilize mais um bocadinho que torne possível voltarmos a cultivar o linho porque eu acredito há gente a cultivar o linho mas é muito difícil de rentabilizar porque não há ferramentas a não ser neste momento as de tipo completamente manual portanto estamos a falta de espadalar com espadela ou de acetar com um ceseiro ou de fiar já podemos evoluir um bocadinho mais mas é complicado afiar linho não stop mas linho comprido em pequena escala portanto a minha própria necessidade levou a construir esta máquina para usar mas isto nas próprias oficinas também coloca perguntas quer dizer vamos espadalar mas se calhar precisamos de uma coisa melhor então construímos isto se calhar as pessoas começam a pensar pois nós precisamos de equipamento melhor e como é que isto se faz e é preciso fazer uma investigação nesse campo e começam estas questões começam a surgir o linho e o processamento do linho e a produção local de repente deixa de ser uma coisa que não é vista nem pensada na qual nem sequer pensamos e de repente só para a existência da máquina há uma data de perguntas que começam a ser pertinentes depois será que vale a pena então voltar a cultivar localmente e temos que produzir equipamento e como é que começamos essa investigação portanto só para esclarecer o saber fazer não é financiado portanto tudo isto tem que ser financiado com o nosso trabalho portanto tudo isto é equipamento que uso nas minhas oficinas os materiais são todos produzidos para usar nos nossos projetos educativos mas a parte da investigação é muito consumidora de tempo porque eu sou viciada na investigação é um problema sempre perceber mais e descobrir mais e como é que pode ser melhor embora seja a parte mais importante é que consome mais portanto preverem a dedicação depois há coisas mais se calhar não tão extensas na investigação que fiz mas para mim são igualmente interessantes e importantes porque não importa se é só um documento que eu tenho como um livro dedicado às ferramentas de carpintaria e mercenaria e respectivo póster posso-vos garantir que a informação que está lá dentro foi rigorosamente investigada porque fiquei doida fico doida quando as pessoas são nomes diferentes à mesma ferramenta e tive que perceber que já me estava a chatear passar pelas oficinas todas do porto de carpintaria e todos acharem que eram grandes especialistas e que sabiam o nome de tudo e fui tirar a limpo como é que se chamavam e escrevi um livro é assim que se resolve o problema caso queiram saber portanto está escrita então a gente sabe que a partir do momento que uma coisa está publicada é porque é verdade portanto está escrita a investigação nos tempos mais recentes acho que começou a aumentar um bocado de ritmo em 2016 este ano foi especialmente muito forte espero continuar as minhas oficinas mesmo quando são um tema vá lá tal como todo o trabalho de fibras textas é uma coisa muito genérica e tradicional tinturaria natural também mas eu gosto de focar na informação e portanto para mim ter uma oficina que é muito específica e produzir o manual pedagógico que a acompanha bem como nas lesões portuguesas e assegurar este tipo de acompanhamento que vai com as pessoas depois da oficina é um dos meus objetivos continuar a fazer crescer em especificidade das formações que dou já começam a ser específicas uma oficina só dedicada às lãs portuguesas foi a primeira vez que aconteceu em que tínhamos um estuário completo das lãs portuguesas expressadas em que as pessoas puderam vir analisar velos em bruto abertos de diversas raças perceber a diferença entre uma churra e uma bruleira e uma marina tocar na lã perceber o que é que é lã em bruto e conhecer o panorama e o contexto destas raças foi a primeira vez portanto para mim é absolutamente crucial continuar a tornar tudo isto mais profundo e complexo e mais completo não estou interessada em fazer sempre oficinas de iniciação à tinturaria apetece-me aprofundar mais apetece-me cultivar o indigo e trazer o indigo cultivado por mim e o pigmento extraído por mim para as oficinas e colocar mais questões e tornar tudo muito mais específico porque também é uma forma de mostrar ao público que recebo que é possível tomarmos conta apoderar-nos destes processos que não são uma coisa abstrata e distante que não conseguimos controlar que só podemos ser que só podemos ser consumidores não estamos só na posição passiva podemos ter um papel mais ativo e é precisamente essa parte da comunicação que eu acho que também faço a diferença é uma questão que é mais de estilo pessoal mas de facto o meu objetivo no trabalho inteiro do saber fazer é cativar pessoas para cativar pessoas eu tenho que as convencer e não posso quando eu trabalho com informação muitas vezes não é excessivamente técnica mas é mesmo técnica ao ponto de se estiver a extrair o pigmento de indigo pensar se é mais meia grama de cal ou menos meia grama de cal e isso é importante ficar registrado porque há de ser útil para alguém alguma vez pode ser um bocadinho esta informação pode ser um bocadinho maçuda quando estamos a falar de um blog de um facebook de um instagram como é que nós damos a volta a este embrulho todo como é que mantemos o rigor e asseguramos que ok o curtimento do linho é assim que se faz é a pectina que está a dissolver se não perceber e como é que tornamos isto tudo apetecível para alguém que não percebe nada de linho nem imagina que vai querer saber e de repente consigo convencê-los a apaixonarem-se e saberem mais e investigarem aos bocadinhos pronto isto tem a ver com a comunicação o estilo de comunicação que eu faço tendo sempre eu vou aqui abrir eu faço muito o trabalho fotográfico não tenho formação específica em fotografia mas é uma coisa que gosto e uma ferramenta absolutamente é absolutamente essencial no meu trabalho não só para registro técnico mas para a comunicação do que está a decorrer e para vender entre aspas o trabalho que estamos a fazer no sentido de comunicar exatamente o que é que foi o curso em que é que correu em que é que em que é que consistiu é absolutamente essencial a fotografia e também as histórias que eu conto por trás que normalmente vou só sair momentaneamente aqui e vamos ao site que eu penso que já está aberto porque no fundo isto é uma que me permite comunicar principalmente o diário portanto eu salvo sempre a informação mais técnica para eu comecei a guardar para publicar em manuais e por aí fora porque de facto acho que quem é que procura mais informação é aquilo que vai ler com mais atenção mas é importante contar as histórias e mesmo em coisas tão em uma coisa tão curta num poço de um blog de um diário que fica só registrado na internet é importante falar-nos até de questões tão específicas como a maceração do linho só porque fica a ideia de que o trabalho que eu estou a desenvolver é baseado no rigor e geralmente isto funciona muito bem não só porque as imagens bonitas captam as pessoas e as histórias e tudo as histórias que eu conto as pessoas porque o arquivo fotográfico vai crescendo e todas as pessoas que eu visito temos um tenho um registro que para mim é muito importante as histórias todas as pessoas do conhecimento que eu fui adquirindo são captadas visualmente mas já vêm com a ideia de que o rigor é muito importante portanto as pessoas que eu recebo já vêm à procura disso não vêm à procura de passar o tempo a ver como é que se trabalha o link não vêm à procura é uma coisa que me deixa muito satisfeita portanto é isso acho que são os 5 pontos que fazem a diferença no trabalho no fundo para que no final de cada oficina de cada ação as pessoas sintam que podem fazer que podem é o meu objetivo a pessoa chega ao final da oficina e sente que ok eu consigo perfeitamente no meu apartamento de 50 metros quadrados tratar um vélo de lenteiro sem problema pronto é isso obrigada pelo tempo muito obrigado Aplausos